Ele foi cobrir a ponta da pérdida Pera aí, pera aí Esse é o Ronaldinho, olha aí Uma piruleta Faltão, volta Então puxa ele, puxa de uma vez Olha quem é que tá sendo puxado Um professor, velho Depois que eu asfaltei Ah, não Que pneu novo, hein Sapata nova, olha Olha, Damião Olha aí, Damião E aí é professor Aí é professor Bora dar a continuação